Olá Brasil, olá você aí de casa! Mais um vídeo comentando os episódios da terceira temporada de Dark. Lembrando, tem vídeo de todos os oito episódios, é só assistir ao episódio e depois voltar aqui pra gente revisar tudo juntos. E por favor, só comentem aqui embaixo sobre esse episódio específico pra não estragar a experiência de ninguém. Então bora que nesse quarto episódio a gente vai ter muita coisa do que rolou lá em 1954 na Terra 1. A Agnes sumiu fazem três meses, mas a gente descobre que é porque ela viajou no tempo e foi pra 2053, mas depois a gente vai falar disso. O lance é que o filho dela, o Tromte, ficou pra trás. A Doris, que era amante dela, vai até a polícia pedir pro Aegon, que é marido dela, investigar tudo melhor. E o pastor Hanno Tauber, que é o Noah, também sumiu nessa época. Eles até acham que os dois eram casados, mas a gente sabe que o Hanno, o Noah e a Agnes são irmãos. Inclusive a Greta Doppler também vai falar com o Aegon, mas na real ela não quer saber do sumiço do filho dela que tinha rolado faz tempo, que é o Helga, né? Ela quer saber do Noah, ela quer saber do padre gato que sumiu, né, garota? Eu tô ligada que você gosta dele, eu sempre soube. O Tromte conhece o cara da cicatriz e ele diz que ele conheceu a mãe dele e que foi ele que deu o nome do Tromte, apesar dele mesmo não ter um nome. Ele dá uma pulseira que era da Agnes pro Tromte. Depois, quando a Doris vai na igreja e fala com esse mesmo cara, ele comenta que ele já foi pastor, mas não é mais. Ou seja, ficou implícito que esse cara é o pai do Tromte, o ex-marido da Agnes, que era um pastor sem fé. Depois do Tromte, comenta que a mãe dele disse que o pai era um cara malvado e que as queimaduras dele são da época que ele passou no orfanato. Então a gente ainda não sabe por que a Agnes deixou o menino no orfanato, por que ela separou desse cara, mas provavelmente é porque ele sai matando pessoas, né? E a Agnes não deve ter gostado muito disso. Então, provavelmente, esse cara é o pai do Tromte. Inês e Cláudia estavam olhando revista de Mulher Pelada e a Cláudia comenta que já viu as partes íntimas do Tromte. E depois sai andando de mão dada com ele na frente da Iana, que parece que já estava gostando dele. O Tromte até tinha dado a pulseira da mãe dele pra ela. Lembrando que no futuro, essa menina aí de trancinha, a Iana, é a esposa do Tromte. Eles vão se casar e ele vai ser amante da Cláudia, gente. Que confusão! E a Iana adulta até tá usando a pulseira depois, lá no episódio 2, quando eles estão falando do funeral do Mads, não sei o que, ela tá usando a pulseira que o Tromte deu pra ela. E aí, no fim desse episódio, a Cláudia ainda tira o pijaminha pro Tromte. Voltando na Doris. Quando ela foi na igreja e conheceu o cara da cicatriz, que não tem nome e vai complicar muito a gente ficar falando dele, mas vamos lá, o cara da cicatriz, ele jogou no ar que ela não tava ali por causa do Tromte, porque o Tromte tava sem mãe, e sim porque ela gostava da Agnes. E ainda comenta que o marido dela, que é o Egon, pode estar estranho porque ele deve estar traindo ela. E o cara tá segurando o caderno da triquetra, e esse caderno ainda tava bem novinho. Depois, a Doris pede o divórcio, e o Egon fica bêbado em casa. Então a gente pode inferir que depois disso, depois do divórcio, ele começou a beber com frequência, até ficar conhecido como ser um bêbado. Mas o que a gente mais queria saber, eu pelo menos, era da vida da Hanna. Sim, ela ficou nos anos 50. E sim, ela teve um rolo com o Egon Tiedemann. Gente, eu queria muito que isso acontecesse. E lembrando, ela mentiu que o nome dela era Catarina Nielsen pra ele, ela não falou que é Hanna. E aí, ele dá a medalha de São Cristóvão pra ela. E ela descobre que tá grávida, e decide não continuar com a gravidez. O Egon dá um dinheiro pra ela, e o contato da senhora Obendorf, que pelo visto, faz esses procedimentos, e também deve ser parente dos Obendorf, que a gente conhece lá nos anos 2000. Quando ela vai lá, ela conhece a mãe da Catarina, ainda criança, que é a Helena Albers. E é muito triste ver que essa menininha tá ali, tão jovem, pra interromper uma gravidez. Eu fiquei com a impressão que ela deve ter sido abusada. Bom, a Hanna também se comove com essa menininha ali, elas se apresentam, e a Hanna diz que se chama Catarina. E a menina acha o nome bonito. Ela comenta do colar da Hanna, o colar de São Cristóvão, e que a mãe dela disse que os bebês abortados vão pro inferno. A Hanna desiste e vai embora, mas deixa o colar pra Helena. E ela pega a máquina do tempo e vai viajar. Então, vamos recapitular a medalha de São Cristóvão. O Egon deu a medalha pra Hanna, que deu pra Helena, que cresceu e manteve a medalha. Daí, não sabemos o que aconteceu, e a medalha foi achada na praia pelo Jonas e a Marta em 2019. E a Helene, provavelmente, quando teve uma filha, deu o nome de Catarina, porque lembrou dessa história, dessa mulher de nome bonito, que deixou uma medalha pra ela. Enquanto isso, o Byrd tá tendo problemas com a prefeitura pra abrir a usina nuclear. Um funcionário da prefeitura é pego pelos três caras da cicatriz, e é obrigado a assinar o Alvará pra liberação da construção da usina. E depois, esse papel aparece na casa do Byrd. Ou seja, tudo até agora indica que esse cara da cicatriz quer que a usina abra, e provavelmente foi ele que ajudou, né? Deu esse empurrãozinho aí pra usina abrir. E aí, lá na Terra 2, agora, a Marta 2 e o Jonas vão parar em 2052. E tudo ali virou deserto depois do Apocalipse. E eles encontram a Marta 2 adulta, e ela anotou todas as árvores genealógicas nas paredes do bunker. Ela fala que os nomes riscados são de quem morreu no dia do Apocalipse, no mundo deles ali. E ela diz que é impossível salvar os dois mundos, e que eles têm que impedir que abram os barris da usina pra não acontecer o Apocalipse. E aí, a Marta volta pro tempo dela em 2019, com o Jonas, e eles acabam transando, sem nem tomar banho, gente. Eles estão todos sujos, principalmente o Jonas, tá bem sujo. Mas, beleza, né? Foi a emoção. Então, recapitulando, a Eva tinha falado pro Jonas que ela queria salvar os dois mundos, mas depois a gente viu que isso era mentira. E agora, essa Marta 2 aí adulta tá falando que não dá pra salvar os dois mundos. Então, né? Só pra gente ficar esperto com isso. E agora, vamos pro futurão mais distante, em 2053, na Terra 1. Na nossa Terra. A Marta da Terra 2, que tá lá, conversa com o Magnus, que era irmão dela, né? Mas eles não são irmãos porque eles não são da mesma Terra. Ele comenta que sempre ficou pensando por que ela abandonou eles lá em 1888, mas que ele nunca pensou que era eles mesmos que mandariam ela fazer isso. Ou seja, eles mandaram ela ir lá entregar, né? Ela tava combinado com eles e com o Adam pra ir lá entregar um pouquinho da matéria escura e depois ir embora. E a Agnes tinha sumido lá dos anos 50 porque ela tá aqui em 2053. O Adam fala pra Agnes entregar o jornal pra Cláudia quando for a hora. E é o papel lá que diz o dia que a Cláudia vai ser encontrada morta na floresta. E aí, ela abraça todo mundo e entra na matéria escura. Lembrando que esse jornal, uma vez, a Cláudia velha entregou pra Agnes e falou pra ela segurar esse papel pra entregar pra ela de volta. Ou seja, provavelmente essa Agnes aí tá indo embora entregar esse papel pra Cláudia uma versão intermediária. Sem ser a Cláudia velhinha. Pra já avisar ela o dia que ela vai morrer. Depois, a Marta quer que o Adam cumpra a parte dele. Ela quer que ele conte onde é a origem e como destruí-la. Ou seja, ela obedeceu ele e foi lá em 1888 e tudo mais porque ele mandou e agora ela quer, né? O que ele prometeu pra ela que é contar a origem. E ele conta que a versão dela mais velha, a Eva, mandou ela ali pra criar a origem de tudo e não pra destruir. A origem é o que ela carrega na barriga. Ou seja, ela tá grávida. E esse bebê é a ponte entre os dois mundos. O início do nó e será o fim dele. E em seguida aparece o cara da cicatriz. Então, dá pra gente inferir que o filho do Jonas da Terra 1 com a Marta da Terra 2 de Franja é este cara da cicatriz. E isso explicaria o motivo dele não ter um nome porque ele é uma aberração. Ele é fruto de dois mundos diferentes, só que ao mesmo tempo. Isso também explicaria a fala do Noah nesse episódio com a Marta adulta lá da Terra 2. O Noah da Terra 2 com a Marta da Terra 2. Que ele diz todos nós nascemos dele. Vocês deram vida a ele e ele nos dará a nossa. Ele, Agnes, Tromte, Yana, Ulrich, Catarina, você. Uma linha sem começo nem fim. Um ciclo infinito. E quando a gente volta na árvore genealógica que a Eva fez, realmente, não olhem ainda tudo, gente. Só tô falando pra olhar essa parte, tá? Realmente, o símbolo do infinito é a união dos dois mundos, né? O mundo da direita, que é a Terra 2, e o mundo da esquerda, que é a nossa Terra, Terra 1. O infinito ali tá conectado na Agnes, resultando no Tromte. E o Tromte é pai do Ulrich, que é pai da Marta, que é mãe desse cara aí do infinito, né? Então eu vou chamar agora esse cara de infinito porque é um ciclo infinito e o símbolo dele é o infinito. Então se a gente for pensar, esse cara é bisavô da mãe dele e ele é tataravô dele mesmo. Bem dark, né? Fiquem tranquilos que depois eu vou fazer um vídeo só com as árvores genealógicas no fim da temporada, quando a gente tiver tudo, com calma, tá bom? Bom, a gente vê lá ele na sede da mãe dele, então, na sede da Eva. E lá a cicatriz dele tá do lado oposto. Por quê? Porque ele tá na Terra 2. E ele termina de escrever o caderno da Triquetra. Então foi ele que escreveu o caderno. Finalmente sabemos quem foi. Então esse foi o recap do quarto episódio da terceira temporada de Dark. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Comentem aí o que vocês acharam desse episódio. e é óbvio, vai lá assistir ao episódio 5 e volta aqui pra ver o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.